Olá, que eu não sei se você sabe, mas isso aqui é um assunto sério. Daqui uns 5, 6, 7 dias vai rolar uma guerra aqui, sabia? Então, por isso que eu tô falando com o Flash. A gente tem que fazer logo esse time e recrutar a gente, né? Enfim, isso se espalha por todo o país, segundo a região norte. Um novo tipo de vírus transformou os zumbis em mais... Gente, a humanidade está sendo dizimada. Olá, galera! Fui mesmo, eu sou o Tico King que fala no intro dessa vez para um vídeo com vocês. Muito divertido de The Crafting Dead, a segunda temporada. E hoje estamos aqui para o terceiro episódio, que vai ser uma coisa muito legal. Que hoje a gente vai tentar uma nova parceria com o meu amigo, colega Flash 3. Que vocês pediram no comentário pra gente fazer uma parceria com ele. Então, eu decidi fazer isso, tá ligado? Tipo, ele não é o bom, assim, uma boa pessoa fazer parceria. Mas, pelo menos, já é algum aliado, né? Pelo menos a gente não tá sozinho nesse mundo aqui, né? Então, eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou chamar o meu amigo, o Flash, e aí a gente fala com ele sobre essa parceria. E eu quero ser o líder da moeda. Então, eu já volto, gente. E aí, meu amigo Flash e Flesher? Oi, migo, migo. Tudo bom com você? Como é que você anda aqui por essas redondezas? Eu ando muito bem, migo, migo. Eu só tô aqui, ó. Só pra avisar uma coisa, antes de a gente começar a falar aqui, eu tenho uma arma, entendeu? Então, se você não cooperar, a gente pode brincar de arma. Então, eu tenho uma arma com mira. Então, praticamente, eu tenho vontade contra você, então... Ai, tudo bem, Flash, tudo bem. E, então, Flash, eu queria começar um grupo da moda. Eu não quero começar a dar tiro, tá ligado? Porque dar tiro não vai fazer sentido. A gente vai perder só item. É, é verdade. Eu também tava pensando... É porque, por enquanto, ainda eu tô sem aliado, sabe? Eu também tava querendo alguém que seja um, sei lá, um líder bom, um cara lindo. Então, acho que o líder seria eu. Não, não, Flash. Não, Flash. Vamos combinar, né? Você não é lindo, você não é pra líder e você fede, entendeu? O seu pedido vai ser o quê? Gente, não escove o dente, gente! Vamos ficar fedido! Não, Flash, olha só. E a sua vai ser o quê? A sua vai ser o quê? Vamos comer? Vamos comparar McDonald's? Amigo, comer é uma coisa essencial pra sobrevivência, amigo. Então, eu concordo, concordo com você, amigo. Olha só, vamos dar uma andada por aí e procurar algum lugar pra gente, sei lá, ficar por um tempo, tá ligado? Porque a gente tem que decidir várias coisas, Flash. Como assim várias coisas? Ué, a gente tem que decidir onde vai ser a base, a gente tem que decidir onde vai guardar as coisas, a gente tem que decidir onde vai pegar a arma. Mas, Nitro, se a gente estiver fazendo uma parceria, você sabe que não vai ser muito, assim, vai ser muito bom porque só tem duas pessoas, sabe? A gente precisa de muito mais gente. Então, a gente pode ali, a gente pode se aliar com alguém e, né, claro, a gente tem o nosso inimigo de todas as temporadas, Coruja Caipira. Só que ele não é bem o nosso inimigo, tá ligado? Ele é só o nosso oponente. Ai, meu Deus do céu, tem que tomar cuidado com os zumbis aqui porque esse daqui era feio que nem você, Flash. Eu fiquei até com medo dele. Não tem noção. Ah, coitado. Olha, Nitro, pelo menos aquele zumbi não sabe só comer, né? No caso, você só pensa nisso. O problema é esse. Eu não quero você muito como líder porque você só sabe comer, Nitro. Então, comer não é uma coisa boa na hora da guerra. Uma reunião pra ver onde a gente vai guardar toda a comida. Hoje a gente poderia fazer um piquenique aqui, Nitro. Olha, tem um lugar perfeito pra gente comer aqui. Cadê você? Cadê você? Cadê? Eu tô aqui na praia. Você passou da praia? Ah, não, não, beleza. Eu tô na praia aqui. Opa, beleza. Boa ideia. Minha primeira ordem como líder, Flash, eu quero que a gente faça um piquenique. Esse vai ser minha primeira ordem. Ah, eu sou muito bom. É sério isso? Eu tava brincando, mas se você quer tá bom, né? Não, eu tô... Quem é o líder aqui? Eu ou você? Ah, não, ok. Não, se você tá dizendo que você é o líder poderoso de todos, ok. Então, pra gente fazer um piqueniquezão aqui, a gente precisa, no caso, de comida, né? É, essa aqui é a minha ordem. E é pior que eu tenho só um pouco de comida aqui, ó. Mas eu vou comer sozinho também. Tô brincando. Ah, nossa, tá bom. Beleza, você é... Esse é o líder que não dá comida pros seus ajudantes. Tá bom. Pior que eu tenho só um pouco de comida. Eu não tenho tanta comida assim, Flash. Tá, depois eu vou precisar que você vá buscar comida pra mim. Isso, Flash. Olha só, eu queria perguntar uma coisa. Qual arma você tem com você, primeiramente? Eu tenho uma K47 juntamente de um scope aqui, no caso, de uma mira. Hum, mas isso é diferente da minha? A minha, ela é meio normalzinha, só é meio escura? É, porque a minha é multicolors, ou seja, várias cores em uma só. Falando nisso, eu tenho um spray aqui. Será que ela vai pintar? Eu copiei a do Flash. Só que a minha é mais na moda. Gente. Antes de copiar as coisas, você sabe copiar, meu Deus. Não, a minha é mais na moda, Flash. Tá, e que arma você tem mais, além disso? Eu tenho essa, tenho essa daqui. Calma, calma. Eu tenho uma pistolinha, porque o outro resto eu acabei morrendo e perdi ela. Eu tenho uma Glock aqui e uma K47 aqui, né? Ela não é a melhor coisa do mundo, não é a melhor coisa do mundo. Mas, calma aí, agora que eu vi aqui, Flash, eu ganhei uma caixa. Deixa eu abrir essa caixa aqui pra ver. Eu ganhei uma Max 10. Ela não é tão boa assim não, Nip, mas pelo menos ela veio com bala. Ela veio com bala e tal. Ela é uma semi-metralhadora, como ela não é boa, Flash. Tá doido? Ela é ótimo. Mas o problema é isso. É que aqui nessa guerra a gente não vai usar muito essas arminhas pequenas. A gente tem que usar armas de longo alcance, entendeu? Sei lá, Flash. Eu acho que a minha arma aqui é boa. Eu tô com um carregamento bom aqui, tá ligado? Eu acho que... Não sei se o pessoal tá tão bom assim, o pessoal do outro time. Então, eu quero que vocês falem aí nos comentários se o pessoal do outro time, do pessoal do Coruja, se eles estão bons ou se eles não estão, tá ligado? Eu quero que vocês vejam os vídeos dele só pra espiar, tá ligado? E você conta aí nos comentários que eu quero saber, tá ligado? Como vocês falem. E, por favor, não conte nada que a gente tá fazendo aqui pra eles, tá bom, gente? Porque o time da moda é... Não vai nem passar segredo, não, gente. Eu quero que vocês façam assim, ó, mesmo. O time da moda voltou pra eles. Escreve no time... No comentário deles. Isso aqui, ó. O time da moda é poderoso. O time da moda voltou. Nossa, Flash. Pra dar medo nele mesmo. Assim, do jeito que você falou não deu tanto medo, não. Deu mais vontade de rir do que medo. Ah, então eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu tenho que falar com a voz mais grossa pra eles, né? O time da moda voltou. Pronto, agora deu medo? Não, Nitor. É porque se você é um gordinho fofinho, sabe? Nada que você vai falar vai dar medo, então. Não, claro que não. Ele tem que falar o time da moda voltou. O time da moda... Então tem que ser inglês, né? Porque o inglês é mais chique, né? Team da moda... Team moda, I'm back. Agora sim. Agora tá estiloso. Tá bom se você tá dizendo. Mas então, Nitor. Eu vou fazer aquela missão lá que você disse de pegar comida porque, não sei você, mas eu tô com vontade de fazer muito esse piquenique, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, olha só, Flash. Vou contar com você e eu quero que você vai e busque comida pra nós, beleza? Tá bom. Vou buscar lá. Então tá, obrigada. Então, gente, olha só. É o seguinte, eu falei com o Flash e parece que ele tem uma novidade falar comigo, não sei, ele tem algum assunto, eu acho que ele vai ter conseguido as comidas dele, as comidas que eu pedi pra ele, né? E no caso, ele pediu pra encontrar ele aqui no farol, então a gente tá aqui esperando ele. Então, quanto nisso, vamos aqui pegar alguns itens, algumas coisas, abrir os loot daqui do farol. Apesar que aqui não tem muito loot, não. Eu tenho que tomar cuidado porque essa escada aqui, ela não é muito saudável, não, gente. Gordinho! Eu já falei, você me chamar de líder. Líder o quê? Você trouxe a comida que eu pedi? Eu não trouxe a comida, não, na verdade eu trouxe o novo aliado. Novo aliado? O novo aliado. Ah, não. Você tá vendo aqui meu amigo? Oi, meu amigo. Calma, calma, ele não pode ver minha cara. Calma, 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 peraí. Já vi sua cara. Quem, quem, o que? Como é que coisa, não colocou a máscara? Ô, droga, deixa quieto, o que que foi? É que você trouxe o Loki aqui? Trouxe, ele é o nosso novo aliado. Ah, você é o novo aliado. E líder, e líder. E líder. Alguém tá se pagando de líder aqui e não é o líder. Como assim tá pagando de líder? Tá doido? Eu sou líder. Olha que arma legal. Essa aqui é da moda, hein. Essa aqui é da moda? Eu tô falando, essa aqui é a moda oficial da moda. Isso aqui é moda. Pô, maneiro essa arma da moda, velho. Engraçado que, engraçado que o Loki tava mó virando a arma pra mim e falando assim, então, aqui ó, eu sou líder. Aí ele, ah, não se quer mais legal. É, mas agora eu tô voltando. Eu sou líder, I care. Por quê? Caraca, você tem uma AK, velho. Eu tenho. Tá vendo seu mapa? Calma aí. O Loki, a gente tem que pegar um assunto sério aqui, ó. Como é que você tava dizendo? Pode falar. É, então, é, eu ouvi dizer, né, o Flash me contou que você tá achando que é o líder da moda, mas todo mundo sabe que o líder da moda sou eu. Por quê seria você? Por quê? Você quer que eu, quer que eu, assim, quem usa essa roupa num apocalipse zumbi? Ele ganhou ponto, Flash, ele ganhou ponto, realmente. Então, isso aqui quer dizer que eu sou da moda. É verdade. Mas o problema é nem isso. Eu tava falando pro Loki, é que, assim, o Nitrinho, ele, a todas as essenciais que a gente faz, o Loki, é a gente comendo. E um líder, no meio do apocalipse zumbi, não pode só pensar em comida, né, Nitro? Então, eu acho que ele deve tá mais habilitado pra ser um líder. Caraca, que roupa legal, Nitro, essa aqui. Eu gosto dela também, ela é mó legal, porque ela protege muito bem, ela é de bombeiro. Muito bacana. Mas, é, foi o que o Flash falou. Você meio que só pensa em comida, Nitro. A gente precisa, sei lá, ficar mais forte, pegar armas. E você sabe, né? Tem um pessoal aqui nessa cidade querendo roubar todas as comidas do local. Eu tô ligado. E isso aí já me deixou muito bravo, né? Que no caso é o Coruja e é esse pessoal, não é? Uhum, tem muita, tem muita gente. Então, a gente tem que se unir. É mais ou menos isso. Eu vim aqui pra, pra união. Pra união e paz. E eu sou o líder. Tá bom, tá bom. Concordo, concordo com isso. E, porque é muito chato também, né? Mas só que é o seguinte, você sabe como o líder, assim, né? Se por acaso acontecer uma guerra, você vai na frente, né? Não, na verdade o líder não vai na frente não. O líder vai na frente. Você vai na frente e... O líder lidera. Não, não fica na frente. Lidera. Exato. Não, não. Você tem que ficar na frente. Não, a gente bota o flash na frente. Ô, mas pior, se você botar o flash na frente, o tiro... O tiro não vai bater nele. Porque olha só. É magrelo. O tiro vai desviar dele, tá ligado? Ô, o líder, você tem que ficar na frente. Você vai ser tipo um escudo. Não, não. Porque se alguém for morrer, tem que ser o líder. O líder defende a equipe. Tá bom, eu sou o líder, então. Eu confesso, eu vou... Eu vou proteger vocês. Já que for nesse caso, você pode ser o líder da moda, já que você tem a roupa da moda, né? Isso que é o mais importante, né? A roupa da moda. Deixa eu ver essa roupa de novo. Sim, é uma... Você quer ver de novo? Quero, quero, quero. Isso é da moda mesmo, hein? Um terno e uma coquinha rola. É da moda. Realmente que é da moda isso daí. Calma, com um sapatinho ainda. E o Flash? Deixa eu ver a roupa dele. Calma, calma, calma aí. É da moda, gente. Vou dar um tiro nele? Vou dar um tiro nele. Pode, pode. Pode dar, pode dar. Gente, você vai matar o mesmo. Ele vai morrer, esse campeão. Flash, pega aqui, vantagem. Eu quero vantagem. Bora, pega aí no chão. Então, pega aí. Ah, entendi, entendi. Ó, o Lucky, eu tenho uma pergunta. Que arma que você tem aí com você? Ó, eu tenho muita arma. Eu tenho essa RPK. Tenho essa Sport, que é tipo um rifle. Tenho essa outra arma aqui, que é uma Remington. Tenho a Magnum, um revolver. Tenho a Pector. Tenho também essa pistola aqui, que é uma M9. E tenho uma 5-7. Só que o Lucky tem um problema nas suas armas. Nenhuma dela é da moda. Tem que ser da moda. É verdade, é porque eu não tenho pintura. Eu tenho pra você, Lucky. Toma, vai. Ai, 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 que bom. Ai, ó, nosso amigo Flash. Ó, o Flash serve pra alguma coisa, pelo menos, tá ligado? Ai, ó. Ai, coitado. Eu sou o estrategista de batalha e vocês estão falando isso? É verdade. O Flash não é estrategista de nada. Ó, o Lucky, agora que eu pensei, a gente tinha que decidir cada cargo pra cada um, não tem? Ah, o Flash é o... Inútil. O Fedorento. Não. Não, o Flash, ele pode ser o escudo, tá ligado? Aí ele solta o bafo, assim, nas balas, a bala derrete. Não, não. Nem vem, Nitro. O escudo, todo mundo sabe que vai ser você. Eu não sei. É verdade, Nitro. O Nitro é o bombardeiro. Tá até com máscara de fumaça. Ele vai chegar atacando bomba, assim. E se eu falar pra você que eu tenho bomba aqui? Se eu falar pra você que eu tenho bomba? Então, você é um bombardeiro. Eu tenho bomba de fumaça. Eu tenho essa granada aqui. O Flash, o Flash, é o soldado raso. Como assim, soldado raso? Qual a função do soldado raso? Morre. Morre pelo grupo. Ah, o Flash vai ser um sacrifício, então, né? É, ele, tipo, destrair a galera, tá ligado? Ele chega... Ah, vou dar tiro, vou dar tiro. Aí toma logo um tiro no peito. Gostei, gostei da função do Flash. E o Loki vai ser o quê? Eu só fico sentado na cadeira olhando, porque o líder faz isso. Não, não, nada disso. Não, eu, ó... Eu fico lá na... Eu sou, tipo, um hacker. Eu fico lá sentadinho no computador. Eu não me canso. Olha lá, que eu não sei se você sabe, mas isso aqui é um assunto sério. Daqui uns 5, 6, 7 dias vai rolar uma guerra aqui, sabia? Então, por isso que eu tô falando com o Flash. A gente tem que fazer logo esse time e recrutar a gente, né? Porque só temos 3 pessoas. Isso aqui não vai servir muito pra coisa, não. Porque, como eu falei, o Flash vai morrer logo no início. Então, vai morrer logo no início. A gente precisa de mais 2 pra morrer, assim, mais ou menos. É, e mais 1 pra ajudar também, né? Porque aí precisa de 2 cargas peso, assim, entendeu? É, são 3 que vão morrer e 3 que vão ficar vivos. É, nós 3 e os outros 3, no caso. Ah, talvez, quem sabe, né? Se você der muita sorte. Eu acho que o Flash pode ser uma das cargas de peso, tá ligado? Peso? Peso apenas, as fãs, né? Que não tem peso nenhum. É verdade, meu Deus do céu. O Flash pode ser uma bomba de fedor, mano. Pra o pessoal sair logo, ele abre a boca e... Eu tive uma ideia, tive uma ideia. Engivitão, ativar! Laca, eu tive uma ideia. Que tal a gente pegar uma granada que tá, tipo, sem pólvora dentro? E aí a gente fala pro Flash só tá bafo, assim, dentro. Assim, ó. E aí a gente só taca lá. A gente vai ter que invadir de máscara em que nem você tá agora. Senão nem a gente vai aguentar, velho. A gente pode ficar uma semana tentando se acostumar com o fedor. Só que pra chegar no dia a gente vai desmaiar também. Os caras vão desmaiar assim, ó. Vai derreter tudo deles. É. E se a gente não se cuidar, a gente também desmaia, velho. Que a bomba é fedorendo. É só a gente tomar cuidado. Só que isso aí vai dar... Eu tenho certeza que isso vai dar muito certo, o Loki. Inclusive, o Flash, eu queria que você fizesse a missão de pegar comida ainda. Eu queria que você fizesse. Na verdade, não. É que eu encontrei o Loki no meio do caminho e resolvi trazer ele logo pra cá, entendeu? Agora que eu lembro de uma coisa. Ô, Loki. Ó, eu tenho comida pro Flash aqui, ó. Pega a comida do Flash aqui, ó. Pera, deixa eu... Ok, ó. Essa comida aqui, ó, gente. Aqui, ó. Dá aí pro Flash. Que isso, a comida do Flash? Isso aqui, ó. Comida de cachorro? Comida de cachorro. Dá comida de cachorro pra ele, vai. Pega aí, pega aí, vai, pede. Vai, vai, vai. Tá chumado. Ele deu um tiro em mim. Eu tô sangrando. Eu que sou o líder, eu que mando. Você deu um tiro nele? Vou te dar tiro. Não, não. Não foi isso. A minha arma tá quebrada, gente. Esse cara é mentiroso, gente. Ele é debochado, esse cara aí. Pronto. Tá bem com ele, né? Ah, que bom. Mas, pessoal, olha só. O público é assim. Eu sou líder. Caso vocês tenham gostado desse vídeo, já sabe, deixa aí o seu bem, joga no like, compartilha para seus amigos. Um grande abraço, valeu, falou e tchau. Fui.